Você é o artilheiro do Atlético aí na temporada, se não me engano são 19 gols, 9 pelo brasileiro. Agora tem essa competição eliminatória, Copa do Brasil, quarta-feira. O Atlético também precisando dos seus gols aí para avançar. Sim, sabemos que com uma vitória a gente passa, não precisamos de outra coisa, assim que sabemos que temos que ganhar e espero que possa convertir para que o time gane, mas o mais importante é que o time recuperou de uma série de jogos que não vinha conseguindo vitórias e agora estamos muito melhores da cabeça. Boa tarde, Prato. Boa tarde. Mesmo não sendo considerada uma equipe grande ou tradicional, o Figueirense dá trabalho? Sim, é um time que tácticamente trabalha muito duro, que está conseguindo resultados dessa maneira, jogando de contra-ataque e, bueno, sabemos que eles vêm levantados, ganaram contra Spor, um jogo difícil, e, bueno, temos que ir lá a ganhar os três pontos, não, a ganhar a classificação. Prato, eu sei que você não gosta muito de ficar falando dos seus gols, mas dá um alívio voltar a marcar depois de quatro jogos sem fazer gol, e como é que você lida com essa pressão? Existe pressão pelo fato de você ser atacante? Não, não tenho muita pressão. Sim, quero fazer gol sempre, porque também sou o único jogador normalmente de referência para o time, então, o time precisa muito de mim, minha pressão mais grande é essa, que o time precisa de mim, então, eu quero estar sempre à altura do que o treinador e o time precisam. Depois, se passam dois ou três jogos que um faz gol, mas o time ganha, eu vou estar feliz igual. Agora estava um pouco triste, mais que nada, por como estava, como estava, que a gente não estava conseguindo o resultado que queria. Eu acho que ontem voltamos a ser o time agressivo, sobretudo, que veníamos sendo quase todo o campeonato, e acho que voltamos a ser esse time agressivo, e a verdade é que é o que me deixa mais tranquilo. Prato, o Atlético, pelo menos na minha avaliação, tem uma dificuldade clara contra times que jogam muito fechado, que não dão muito espaço para o Atlético, diferente de quando o time abre, que ataca também, que propõe o jogo, como foi contra o Palmeiras. Com o Figueirense, há essa tendência de ser um time mais retrancado, mais fechado. Como conseguir sair dessa marcação? Como conseguir explorar o jogo em tão pouco espaço? Como falei antes, todos os times mais pequenos sempre têm a tendência a jogar mais fechado, e mais contra times que propõem uma ofensiva agressiva como nós. Eu acho que o mais importante é ter velocidade em ataque. Eu acho que no primeiro jogo fomos um pouco lentos em ataque, em não concretar jogadas rápidas, e acho que o mais importante vai ser isso, movimentar a bola rápido, e não deixar a eles estar tranquilos em defesa, mas pressionar bem em ataque todo o tempo para que eles não se sientam em conforto, não se sientam tranquilos no jogo. Prato, você voltou a jogar ontem com o Thiago Ribeiro. Na quarta-feira ele não pode jogar. Até onde que isso muda para você, o seu companheiro de ataque? Com o Thiago, sem o Thiago, muda seu estilo de jogo? Não, depende de quem jogue. Às vezes que jogou... Dato, que é mais média, é mais volante, e não é atacante. Muda em referência a se joga um atacante ou não joga, ou joga em média. É normal que todas as características dos jogadores são diferentes, mas sabemos que quem joga, ou que ele toque jogar, vai ser da melhor maneira para que o time possa conseguir a classificação. Prato, as suas comemorações têm chamado a atenção, sempre mostrando muita força. Eu queria que você falasse de onde surgiu, qual é a ideia da sua comemoração, ou vem na hora de você sempre se extravasar? Não, nada. Sempre falei que é um pouco... com a situação do jogo. Ontem, o time não merecia ir perdendo, estava jogando muito melhor que os rivales, sobretudo no primeiro tempo, e tomar um gol tão rápido, e sem merecer, quando me tocou empatar o partido, só saiu isso. Gritar com força, ir a comemorar com o 27, que é um jogador que normalmente não deve fazer nenhuma assistência. aí só sai o momento. Normalmente, quando o jogo está mais tranquilo, não comemora tanto, mas quando o jogo é importante, comemora mais. Prato, você ontem chegou aos 19 gols, a mesma quantidade de gols que você fez na sua temporada passada pelo Vélez. Como você avalia o seu desempenho? Você está muito feliz com essa quantidade de gols que você vem fazendo? Espera superar muito mais, chegar a uma marca expressiva até o final do ano? Acho que com a... Sim, feliz estou, sobretudo porque o time ainda segue em cima, brigando por o campeonato, e penso que melhorar, posso melhorar, porque sobretudo por a quantidade de situações de gols que crea o time, que meus companheiros, as assistências que me dan, acho que posso ainda melhorar, mas, sempre espero no próximo jogo tentar fazer melhor que o que disse antes. Obviamente, às vezes é difícil, e às vezes não posso conseguir fazer gols, mas, bueno, o mais importante é trabalhar e estar aí, sempre perto do gol. Prato, você falou que, para você, claro, é bom fazer gols, mas mais importante do que isso é a equipe vencer. E, não sei se você viu, mas saiu um dado interessante, todos os jogos que você fez gol no Brasileiro, o Atlético, por coincidência, também venceu. Para você, isso influencia? Dá para esperar, às vezes, fazer um gol e sair com a vitória realmente na quarta? Ah, sim. Espero que possa seguir convirtendo gol e quando convierta poder conseguir a vitória. Mas também, quando meus companheiros convierten e eu não convierta, também espero que o time vá com a vitória, porque é isso o importante. Sabemos que não se pode depender de que sou um jogador faz gol, então precisamos de todos, e às vezes, quando eu não convierta, convierte Tiago, ou convierte Luan, ou mesmo, algum médio, algum zagueiro, como o Léo, para não perder o jogo com o Figueirense, assim que, espero que o time venha a ganhar quase todos os jogos como estávamos fazendo antes. Prato, um lance ontem me chamou a atenção, eu estava próximo. Ainda no primeiro tempo, uma bola dentro da pequena área, você dividiu com o Fernando Prazo, o goleiro do Palmeiras, e ao invés de cair para pedir o pênalti, você deu sequência à jogada. e o Sandro Meirahit, o Abtro, se dirigiu a você e o elogiou por essa postura. Você entendeu o que o Abtro lhe disse naquele momento e como é que é isso, de não desistir, de não forçar uma falta para buscar realmente o gol? Sim, ele me felicitou, sobretudo, por continuar a jogada, porque eu ainda tinha a possibilidade de fazer gol, e antes de começar o segundo tempo, eu falei com ele, e eu sempre que poda seguir jogando, vou seguir jogando, e mesmo sei que ao ser um jogador mais grande que o normal, muitos jovens esperam que eu não caiga no primeiro momento que eu sinta uma falta, entende? Então, eu acho que ontem não foi um jogado como para cobrar penalti, nem pitar penalti, nem sequer se me cruzou por a cabeça tirarme, se não é o único que eu tinha pensado em tentar fazer gol, ou quando a bola foi para fora, tentar cruzar a bola para que Thiago Ribeiro ou algum que este dentro da área possa fazer. O mais importante é que a gente tem que tentar facilitar o trabalho dos jovens. que a gente termina muito bravo com eles e fala sem pensar, mas há vezes que a gente pode pensar que também eles são humanos. Como a gente erra, eles também. Ontem, não creio que era uma jogada para pitar penalti, mesmo eu poderia ter tomado um amarelo se eu tentava que ele cobre penalti. Então, ele me felicitou por isso e está bem. Prato, ainda falando das comemorações, quando você era criança, tinha algum jogador que você se espelhava na questão de comemorações? Você achava a comemoração legal? Aqui no Brasil, o pessoal comemora como Pelé, como Garrincha, como Raí, que fazia um pulo no alto. Aí vindo as comemorações. Você buscou uma inspiração para ter uma comemoração sua, que já é uma marca? Não. Não, não. Não sou muito de assistir a comemoração, nem de criança, era de um jogador de assistir a um atacante por a comemoração que fazia. Nunca prestei atenção a isso. Sempre prestei atenção a atacante, a grande atacante, mas não como comemorava. Na verdade, nunca me detive a olhar isso. Prato, você é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Até onde isso mexe com você? Você pensa em alcançar essa artilharia já nessa primeira temporada sua no Brasil? Ou você não pensa muito nisso? Pensa mais pelo bem do time? Até onde essa possibilidade artilharia mesmo com a sua cabeça? Não, a verdade é que não... Ontem falei também depois do jogo, não me interessa muito ganhar o prêmio de artilheiro ou ser um artilheiro. Sei que preciso fazer goles, como falava antes, para que o time possa ganhar e conseguir mais vitórias, mas se eu consigo uma meta de boa quantidade de goles sabendo que o time finaliza sendo campeão com essa quantidade de goles, aí estou tranquilo, entende? Não preciso e nunca tive, nem sequer na Argentina tive a desesperação de ser artilheiro do campeonato. O Prato, o presidente do Atlético já admitiu que recusou uma proposta por você. E pelo seu sucesso no Atlético, pelos seus números, possivelmente você vai ter outras propostas, às vezes na próxima janela, se não for nessa ainda. Pela sua experiência no futebol europeu, pelo que você vive no Atlético, seria interessante para você continuar aqui por muitos anos, pretende cumprir o contrato, pensa em voltar ao exterior um dia para jogar novamente lá? Quando assinei contrato com o Atlético, falando com o presidente, a ideia era tentar cumprir os anos de contrato, sei que são quatro anos, que são muitos, mas também sei que Galo fez um investimento muito grande em mim e, bom, acho que até agora as coisas estão indo bem. Depois, se o presidente recebe oferta, recebe proposta para mim do exterior, isso vai depender também de mim e do que ele quer fazer, se ele pensa que precisa de dinheiro ou precisa vender a um jogador, como pode fazer com qualquer outro, ele tem total disponibilidade para aceitar ou rechazar as ofertas que chegam, mas na verdade que hoje não estou pensando nisso, só estou pensando em finalizar o ano como a gente tem os pensamentos, tentar finalizar peleando ou brigando o campeonato e, mais que nada, não penso muito em jogar no exterior agora. Prato, você esperava uma adaptação tão rápida e em tão pouco tempo, menos de uma temporada, já ser colocada como uma das referências do time do Atlético? Esperava adaptar-me rápido, não sei se pensava em poder fazer goles, tanta quantidade de goles em este tempo, mas sempre quando chega a um time o que mais cruza por a cabeça é uma adaptação fácil ou a melhor adaptação possível. acho que todo o entorno atlético me fez tudo muito mais fácil, diretoria, corpo técnico, jogadores, mesmo torcedor, mais além de que estive fazendo goles, estive jogando bem, o torcedor me recebeu no primeiro momento de uma muito boa maneira, então, isso foi tudo mais fácil. e mais que nada por meus companheiros que são gente muito boa, se nota que o grupo é muito bom, então, isso foi o que fiz tudo mais fácil para mim. Você falou que sentiu até um certo alívio, porque eram quatro jogos sem vencer e essa vitória veio ontem, uma vitória importante. Como é que é o clima? Como é que foi esse clima no vestiário, hoje? Dá uma tranquilidade e até uma confiança maior, assim, para seguir o trabalho e encarar esse mata-mata agora, fora de casa? Sim, como você falava antes, a gente não estava jogando mal mas que estava um pouco, havia baixado um pouco o nível do que venia fazendo. E acho que ontem, como falei antes, recuperamos, sobretudo no primeiro tempo, essa agressividade no ataque, esse ritmo físico alto que veníamos tendo e acho que nós jogando ao nível que jogamos ontem, sobretudo no primeiro tempo, acho que vamos a brigar até o final por o título. Sabemos que não podemos baixar de isso e que temos que seguir de essa maneira e por esse caminho. Galo Galo